Oi meus amores, tudo bom? Bom dia, agora são 11 e 11 da manhã, já faz um tempinho que eu acordei, mas na verdade acabei de levantar da cama, né? Vou começar a arrumar a casa e vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês, tá bom? Lately, I've been, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we've begun Every argument, every word we can't take back, cause with all that has happened I think now we both know the way that this story ends Then only for a minute, I want to change my mind, cause this just don't feel right to me I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave No, that means I'll have to leave Lately, I've been, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier When the evening falls, and I'm left there with my thoughts I'm the image of you being with someone else, while it's eating me up inside, but we run our course Então, já arrumei a cozinha, e agora, não sei o que eu vou fazer Ó, o fogão tá arrumado mesmo A pia também, tá arrumado E agora também Eu ontem eu já dei uma faxininha aqui na casa Então hoje era só Arrumar mesmo, sabe Coisa de rotina Agora Eu Vou tomar banho Que nem escovar os dentes, escovei, só acordei Fiquei deitada no celular Aí depois comecei a arrumar a casa Agora vou tomar um banho, escovar os dentes Me arrumar, também vou fazer um vídeo Pro feed mesmo, sabe De maquiagem Faz tempo que eu tô querendo fazer Tá bom? Então, vamos lá Não consigo entender Seu mistério é grande pra mim Mesmo sem te ver, Senhor Sei que estás aqui Mesmo que o mundo diga que não Tua verdade Tua verdade transforma quem eu sou E me invade E me mostra a realidade De quem tu és De quem tu és De quem tu és Chegou a hora de sofrer, né Vamos lá Ai, gente Essa parte é horrível Nossa Nó Vamos lá Continuar, né Gente, já depilei o bucho Já depilei as axilas também E daqui a pouco eu vou Fazer a unha do pé Aí vai eu e minha irmã também, tá bom? Aí eu mostro pra vocês Gente Eu tô indo fazer a unha Já fiz a unha Cheguei em casa já Com a minha irmã Minha mãe foi trabalhar E eu fico com ela esse horário Por isso que eu tô com ela, né E eu vou mostrar pra vocês Como é que está A unha ficou assim, ó Ficou muito linda, né Eu amo fazer com a Sônia A unha E eu amei Gente, eu tô morrendo de fome Porque eu faço jejum intermitente, né E aí eu fico Eu praticamente como só uma refeição no dia E eu ainda não comi nada Tô desde as oito, né Do dia anterior De ontem Sem comer nada Só tô lá Na aguinha Mas eu não tô com tanta fome assim Quê? Quê? Pega a banana Come Aí Eu tô sem comer nada Então só vou comer Mais ou menos Umas sete horas Seis e meia Sete horas Ou até sete e meia Eu como A minha marmitinha Que eu fiz ontem E é isso A minha marmitinha Eu quero que você seja Eu quero que você seja Eu quero que você seja Quando o dia vem E nós vemos o que nós Nós temos Em a luz O dia Nós temos A luz 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E desculpe as A edição Que eu não sou muito boa Tá começando agora, tudo bom? E é isso, beijo, até a próxima